Rafael, movimento para a esquerda, para o Willian, o Willian chega, ganhou do Rodrigues, jogou, a bola curta, tem a chance, falhou o Rony, voltou para o Veiga! Gol, do Palmeiras, Rafael Veiga, aos 32 minutos desse primeiro tempo, o Willian só na bola, ganhou do Rodrigues, rolou a bola por dentro para o Vinha, falhou de novo o Rony, mas não falhou o Veiga, por todos os ângulos para você curtir, a batalha do Willian, a tentativa, o erro do Rony, a conclusão do Rafael Veiga, o torcedor do Palmeiras, a torcida canta e vibra com você, Veiga! Chorado, mas o Palmeiras está na frente! Bola aberta para a direita, insiste mais uma vez o time do Grêmio, a tentativa do Luiz Fernando, tabelinha feita, chegou a linha de fundo, vem o cruzamento, vem o troca de cabeça! Gol do Grêmio! Diego Souza, vivendo um ótimo momento, marca, comemora, o Grêmio faz o gol do empate, aos 42 minutos desse segundo tempo, o Grêmio tentou, tentou, e agora tem comemoração, Diego Souza, 24 gols da temporada, o nono dele do campeonato, funcionou o Maicon, funcionou a bola na direita do Luiz Fernando, funcionou o Diego Souza, você vê de novo, por todos os ângulos para você curtir, Diego Souza, subiu a vontade, o Grêmio empata, um para o Grêmio, um para o Palmeiras,